Ó, Leonardo, vamos lá então. A galera gosta muito de perguntar, gosta de saber e sempre está ajudando um ao outro, né? O que você faz no manejo, na sua criação? Desde a preparação, limpeza, o alimento, o que você faz no dia a dia aí? E talvez uma coisa que você faz, você ajuda as pessoas que estão vendo aqui hoje a live. Bom, a base da minha farinhada eu uso, eu gosto dela, Biotron, tá? Eu uso o CC2030, faço uma base com a Premiata, Biolito e a Saver. Essa é a base da minha farinhada para todas as cores. Eu só faço adição de caroteno ou de luteína ou de cantaxantina na hora de preparar a farinhada que vai para os vermelhos e vão para os amarelos. A base é a mistura de semente, e isso é a alimentação dos meus bichos. Não dou verdura, não dou fruta, não dou nada. Lavar as grades com frequência, a higienização das gaiolas é indispensável. Isso, cara, e genética. Trabalhar bichos com boa qualidade, evitar, eu acho que assim, um dos maiores segredos que a gente precisa ter é critério dentro do canaril. Então, assim, ficar pegando aquele casalzinho que tem, ah, esse aqui eu acho que é bom. Não, eu acho que é bom, passa. Não fica perdendo tempo enchendo gaiola. O plantel precisa ser homogêneo, você precisa trabalhar com aves de ponta. E quando você tem uma capacidade limitada de gaiolas, você não pode perder tempo com um canário mais ou menos. Então você tem que desapegar, sabe? Eu já tive muito apego àquele canário, falando, esse aqui ele é mais ou menos. E aí, vamos entender o que eu estou dizendo. Não é um canário, existe um trabalho que pode ser feito. Mas no caso do criador de competição, que tem uma capacidade e um plantel já formado, você tem que selecionar e optar pelos melhores. Eu não tenho espaço para deixar um canário mais ou menos aqui, porque eu preciso de resultado para o ano que vem apresentar lá no brasileiro. E eu já tenho o meu plantel pronto. Então eu estou falando em cima do meu plantel pronto, tá? Diferente de uma pessoa que quer começar um trabalho, quer preparar o bicho dele para fazer o plantel. Vamos dizer do meu já pronto, tá? Então partindo desse princípio, eu não fico fazendo muito casal aleatório, tá? Se o casal serve, vai. Se não, eu já não gasto cartucho ali. E eu acho que a dica para o cara que está querendo competir e fazer um plantel para a competição é não ficar enchendo gaiola com bicho mais ou menos. Procurar o foco, o que é o padrão? E seguir naquele padrão. Evitar colocar muita ave mais ou menos dentro das gaiolas. Não existe isso aí num canário de competição. Infelizmente, às vezes a gente parece meio duro nessa parte, mas assim, a competição não é muito fácil. Os seus adversários e meus amigos, tá? Quem compete, precisa ficar muito claro isso, tem muita gente aí que ele acha que o cara que compete com ele é inimigo dele. Não é assim, tá? Quem compete são os canários, a gente tem que ter amizade com as pessoas. Só que assim, eu sou competitivo, eu quero ganhar, você quer ganhar, ninguém quer perder. Mas uma coisa é meu canário chegar lá e ser campeão, outra coisa é meu canário chegar lá e ser segundo lugar e eu olhar para o bicho e falar, não, realmente o meu canário não merecia ser campeão. E eu quero ganhar por mérito, não porque o meu canário foi lá e levou vantagem de alguma forma lá que não deveria. Sabe? Coerência, a gente precisa ter coerência. E evitar ficar fazendo casal assim. Eu acho que isso é um... Quando eu comecei a utilizar esse tipo de pensamento aqui, eu acho que eu evoluí muito o meu plantel. Tirar os mais ou menos. E todo mundo tem. A diferença é que às vezes a gente fica com o coraçãozinho meio apertado, fala, ah, eu vou pegar uma gaiolinha aqui e vou fazer mais um casalzinho. E, cara, você só está trabalhando para encher bolso de loteiro. Não vai sair. Ninguém dá o que não tem. Exatamente. Aquele negócio, né? Se você tem um mais ou menos, põe para você, querendo? Eu, assim, as raças que eu crio, elas não precisam de amaceca. Então, eu não tenho tempo para ficar fazendo amaceca. Eu não tenho espaço para amaceca. Os frisados suíços criam bem e os topetes alemão criam bem. E quando eu preciso correr ovo de um para o outro ali, eu tenho 130 casal. Então, sempre tem alguém ali disposto a receber um ovinho. Então, assim, eu não uso amaceca na minha raça, tá? Eu sei que tem raça que não tem como o cara fugir. Ele precisa ter amaceca. Mas, no meu caso, como eu não preciso ter amaceca aqui, eu acho que, assim, mais ou menos, tchau. Tchau, pardão. Não vai ficar aqui, não. Deixa eu ver aqui, se eu não perdi aqui. Ah, tá aqui o rapaz aqui. Quais sementes oferecem para os seus vermelhos mosaicos? Olha, eu faço manejo de vermelho e vermelho mosaico. Olha, eu não gosto, eu não dou nabão para os meus. Se eu dou alpista e ninja, aveia, de vez em quando coloco um pouquinho de perila. Mas a perila não dá muito auspiciosa, não. Então, é de vez e quase nunca. O nabão, por que você não dá o nabão para o seu bicho? Porque o nabão, ele tem luteína, né, cara? Ele acaba amarelando a ponta das asas. Eu amarelo e os vermelhos mosaicos, meu, eu faço asa branca, né? Você dá nabão lá, começa a ficar com aquelas peras longas lá, as remis, fica tudo amarelada, né? Aí é complicado, né, senhor? Esse é o manejo. Aí, quando você vai fazer um vermelho mosaico, existem duas formas. O topete alemão, diferente da cor, o vermelho mosaico, ele compete na mesma mesa. Tanto o asa branca, quanto o asa pigmentado. Eles vão para a mesma mesa. Só que eles seguem o padrão de julgamento de cor. Então, se você apresentar um vermelho mosaico, asa branca, ele tem que ter asa branca e calda branca. Se ele tiver pena pintada na rabo e na asa, ele é desclassificado. Ele segue o padrão, por isso que eu falei para você. O criador de topete, ele tem o pé no cor e no porte. Se ele não souber o padrão de cor de um vermelho mosaico, ele pode criar... Normalmente, os criadores de vermelho mosaico criam asa pigmentada, para não ter esse problema. Já pigmenta desde ninho e vai com Deus. Eu faço diferente. Eu procuro os meus vermelhos mosaicos e faço ele asa branca. Eu acho que é meio coisa de louco, mas eu acho bonito asa branca, sabe? E aí você tem esse problema também da asa amarelar. Se você der uma semente que tem esse caroteno aí. Tá certo. Ô, Leonardo, nós estamos chegando no nosso fim aqui, cara. Eu gostaria de te agradecer a você bastante. Você é um cara bem dinâmico. Obrigado pelas suas explicações aí. Pela sua ajuda na canaricultura e na ornitologia do Brasil. Creio que o seu trabalho, principalmente com o topete alemão Urucum aí, vai ser reconhecido no mundo afora, né? As pessoas vão reconhecer esse trabalho aí. Vai ser muito legal, muito bacana. Cara, eu penso que se nós pudermos ter uma outra oportunidade também aí, você fala dos frisados também, vai ser muito legal. Gostei de bater papo com você. Obrigado mesmo de coração. Todos vocês que estão na live, muito obrigado a cada um de vocês aí. Amanhã nós vamos estar aqui na nossa live com a Eliane Seixas, né? O Leonardo até falou mesmo dos livros dela aí. Então, é uma pessoa muito legal, muito bacana, tem muito conhecimento. Espero que vocês amem. Ela é juíza. A juíza, é, a juíza caralicou. Espero que vocês venham com muitas perguntas também, né? Para que possam estar ajudando de alguma maneira. Passo a palavra para você, Leonardo. Bom, eu gostaria de agradecer aí o pessoal que prestigiou a nossa live aí, agradecer o convite que você fez aí, da gente estar podendo divulgar um pouquinho nosso trabalho aí. E se serviu para esclarecer alguma dúvida de alguém, já foi válido, né? Então, um abraço aí para o pessoal aí. Obrigado aí por prestigiar a gente aí. E aí, o brasileiro ano que vem, estamos lá, hein? Pronto para tomar aquele querosete. Pessoal, dá um sólido aqui. Bora, Igão, Sardene. Olhando o catálogo de resultados, notei que nos topetes poucas cores aparecem quartetos. Existe dificuldade em montar quartetos? Esse ano aqui, o pessoal não mandou quarteto quase, tá? Se eu não me engano, teve dois quartetos só. Mas não é muito simples montar quarteto não, porque o quarteto precisa ter harmonia, tá? E às vezes, bichos do mesmo aninhado, eles não saem muito iguais. Ou com tamanho, ou um topetinho um pouquinho. Apesar de topetes serem elípticos, mas alguns tem aquele topetinho um pouquinho mais volumoso, outros tem um topetinho um pouquinho mais caído. Então, assim, não é muito fácil montar quarteto de topete alemão, não, tá? É uma briga. Mas o pessoal monta uns quartetos muito bons, tá?